Vamos dançar Nós vamos sorrir Vamos cantar O Chubilá Ó Deus do nosso coração Grande é o Senhor Que pude o amor Ele é o nosso rei Alegre em ser os justos E reboste em ser Perder na presença de Deus Tomem te aliviar 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 Vamos dançar, vamos ao nosso rei Vamos cantar e jubilar Ao Deus do nosso coração Vem ao Senhor, dica de novo Ele é o nosso rei, alegres e rios Justos e revozis em ser, é, é A presença de Deus Ó, vim de alegria Vim de alegria Sá, vim de alegria Tão sem alegria Ó, vim de alegria Vim de alegria Sá, vim de alegria Tão sem alegria Que fugiram de Deus De medo de mim Jesus Cristo Deus e super-espero Que aceitam o nosso rei Vim de alegria Vim de alegria Vim de alegria Amém! E com todo júbilo, com toda alegria no teu coração Como o povo vitórico e osso Você vai declarar na segunda e boa! Fome de alegria 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 Com alguém de aliviar E tem de aliviar Com alguém de aliviar Eu tenho de aliviar Porque fugimos de onde Ele tinha vivido Jesus quis ser rei Jesus se perdoe Ele chegou a subir E ser vencedor Porque fugimos de onde Nós entendemos que ninguém Sou Jesus Cristo Ele se perdoe Ele é o rei Ele é o nosso Deus Quando essas mãos do céu Fazer comigo apontando pro alto Quero declarar junto com você O nome daquele que gera Essa alegria dentro de mim e de você Amém? Quem? Senhor, Senhor, Senhor Para Ele exaltar Vou me aliviar e descansar Nos braços do meu Pai Senhor, 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 Senhor Para Ele exaltar Vou me aliviar e descansar Nos braços do meu Pai Senhor, 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 Senhor Aleluia exaltar Vou me aliviar e descansar Nos braços do meu Pai Senhor, 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 Senhor Te vá, meu nome Maleria exaltar Vou me aliviar e descansar Nos braços do meu Pai Senhor, 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 Senhor Maleria exaltar Vou me aliviar e descansar Nos braços do meu Pai Senhor, 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 Senhor Aleluia exaltar Vou me aliviar e descansar Nos braços do meu Pai Senhor, 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 Senhor Aleluia exaltar Vou me aliviar e descansar Nos braços do meu Pai Amém Amém